Shalom e bem-vindos a Via Rata Israel, uma frase do hebreu que significa Amaraz a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zerah Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site, amarazaisrael.org. Fiquem agora com Dr. Baruch e a aula de hoje. A ordem é importante para Deus. Poderíamos dizer que, se não seguimos a ordem de Deus, será impossível que o agrademos. Se não seguimos a ordem de Deus, não estaremos em sua vontade. Não poderemos cumprir seus propósitos e não chegaremos ao lugar onde Deus quer que estejamos. Então, devemos buscar a ordem de Deus em geral e especificamente nas nossas vidas. Pequem suas Bíblias e venham comigo ao livro de Mateus, capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15. A parte das escrituras que estudaremos nessa sessão é difícil para algumas pessoas. Por qual razão? Porque Yeshua, Jesus de Nazaré, parecerá que estava fora de lugar. Sua conduta, seu comportamento, suas palavras à primeira vista. Muitos o qualificariam de indiferente. Aqui, encontraremos uma mulher que vem a ele com sofrimento e dor. Porque a filha dela está enferma. Sua filha está aflita. E o que essa mulher busca? Como qualquer mãe faria, ela busca ajuda. Ela está buscando alguém que ponha as coisas em ordem. Mas aqui está a chave. Se não seguimos a ordem de Deus, se não perseguimos a sua vontade, então não poderemos experimentar a sua ordem em nossas vidas. Mas, se buscamos sua ordem, se começamos a nos submeter à sua vontade, encontraremos a ordem de Deus, seus propósitos, o que Ele quer manifestar em nossas vidas. E tudo isso se fará realidade. Essa parte das Escrituras é muito significativa e nos ajuda a compreender tantas outras passagens que encontramos nas Escrituras. De novo, venham comigo ao capítulo 15 do Evangelho de Mateus, versículo 21. Lemos A palavra sair é a mesma palavra que se relaciona com os filhos de Israel quando saíram do Egito. E sabemos que o êxodo do Egito se vincula com a redenção. Apesar de que aqui lemos um idioma diferente do hebreu. Isso é grego. É um paralelo ao conceito hebreu de sair. Portanto, quando lemos essa passagem, vemos que existe um caráter redentor no que vemos aqui. E, mais uma vez, é a redenção o que nos coloca onde Deus quer que estejamos. Para quê? Para que possamos fazer as coisas que fazemos e tudo começa quando dizemos sim a Deus. quando aceitamos sua ordem em nossas vidas e em tudo mais que se relacione com a sua vontade. Seu plano, seu programa para esse mundo. Uma vez mais, Yeshua saiu dali e se dirigiu às regiões de Tiro e de Sidon. Essas duas cidades se encontram no Líbano. Algo se destaca aqui. O Messias deixou a terra prometida. Já não está na Galiléia, mas está no Líbano. Mas por que ali especificamente? Ou ainda melhor, por que pontualmente nessas duas cidades? Porque durante esse período de tempo, há dois mil anos, havia muitos judeus que viviam em Tiro e Sidon. estavam no exílio. E a mensagem do Evangelho de Deus, seu plano de salvação, a forma como podemos encontrar perdão pelos pecados e experimentar a restauração da vontade de Deus, essa mensagem não era só para os judeus vivendo na terra de Israel, mas para todos os filhos de Jacó. Então, de maneira única, o encontramos saindo das fronteiras de Israel para o Líbano, a essas duas cidades que tinham uma grande quantidade de judeus que a habitavam. Ao ler isso, não deveríamos nos surpreender, porque ele se encontrará com compatriotas judeus. Mas notem o que descobrimos. Versículo 22. Lemos essa expressão clave, eis aqui. Quando esse termo, eis aqui, aparece na Escritura, pode estar seguro de que algo importante vai acontecer. Algo que com frequência nos surpreenderia. E é ali onde encontramos sabedoria. A mensagem da passagem dessa Escritura. Lemos, eis aqui, uma mulher cananeia. Bem, a palavra cananeia provém de uma origem hebraica. Significa se submeter. E vimos, ao ler o Antigo Testamento, o que aprendemos? Que os cananeus não estavam interessados nem comprometidos com a vontade de Deus. E o que aconteceu com eles? Eles experimentaram o juízo de Deus. Em resumo, eles não foram do seu agrado. Mas eis aqui, com essa mulher, a história será outra. Essa mulher será um modelo para todos os povos, tanto para judeus, como para gentis, por igual. devemos recordar algo. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus não tem um povo favorito. Você me dirá, o que acontece com o povo judeu? em nenhum lugar da Bíblia, diz que nós somos o seu povo favorito. Ele simplesmente nos escolheu. E aqui está a chave. De acordo com o seu propósito, de acordo com o seu plano, sua vontade, ele escolheu aos filhos e filhas de Jacó para cumprir o seu propósito. Não somos seu povo favorito, mas o seu povo escolhido. E aqui está a chave. As nações, ou seja, os gentis, irão se dispor em aceitar a ordem de Deus? Seu programa, seu plano para cumprir a sua vontade? Disso é do que se trata sua vontade. Lemos no versículo 22, E eis aqui uma mulher cananeia dessas regiões que saiu e aqui está a chave. A mesma palavra que lemos que diz quando o Messias saiu dali, a vemos aqui. O mesmo verbo usado para ela. Ela também saiu dali. E aonde foi? Aqui está a outra chave. Essa mesma palavra nos indica que ela compartilha o propósito do Messias. Ele ia para lá falando sobre redenção com seus compatriotas judeus no exílio, mas ela também estava interessada nas coisas de Deus, nos propósitos de Deus. O que essa palavra fará por nós, leitores, é nos mostrar Yeshua provando-a. E essa mulher, essa gentil, aprovará a prova de uma excelente maneira. Mais uma vez, e eis aqui uma mulher cananeia que saiu dessas regiões e fez algo. Ela clamou. E isso implica que fez isso em voz alta. Ela clamou a ele dizendo, tem misericórdia de mim, ó Senhor. Notem que o primeiro que ela faz é clamar por misericórdia. E há muita sabedoria nesse fato. Deus não fará muito em sua vida. Você não vai experimentar o seu poder. Não entenderá os seus propósitos. Não receberá sua provisão em sua vida. Até que, em primeiro lugar, você busque a sua misericórdia. É só quando pedimos sinceramente a misericórdia dele que reconheceremos nossa condição espiritual e quanta necessidade temos dele para que ele se converta no centro das nossas vidas. Então, eu te pergunto, quando foi a última vez que você clamou a Deus por misericórdia? Que você clamou. Veja essa palavra. É uma palavra intensa. Ela clamou. Gritou. E o que ela disse? Tem misericórdia de mim, Senhor, filho de Davi. Aqui, vemos que, apesar de ser cananeia, essa mulher aceitou algo. Ela aceitou que ele é o Senhor. E isso é importante. Ela o reconhece. E o que diz depois é filho de Davi. Esse é um termo que, sem nenhum desacordo entre os eruditos, o termo filho de Davi é uma expressão para o Messias. Ela o reconhece como o Messias e não só como o enviado de Deus, mas como o Senhor. E se aproximou dele buscando misericórdia. por que ela buscava misericórdia? Por que deveria que ele se envolvesse em sua vida? Muito simples. O texto diz, ela falou, dizendo a ela, minha filha. E a seguinte palavra no texto grego, a palavra pakos, significa malignamente. nos fala de algo fora da vontade de Deus, algo que está contra os propósitos de Deus. Minha filha, malignamente, ou seja, contrária à vontade de Deus, está possuída, afligida por um demônio. Muitas vezes, vemos na palavra de Deus, no novo pacto, falando de demônios. e não há maneira que possamos afirmar que cremos em Yeshua, em Jesus Cristo, em sua obra, e não nos dar conta de que existe um inimigo espiritual, o diabo, e sua influência demoníaca nesse mundo. Só quando aceitamos os planos de Deus, teremos os recursos dados por meio do Espírito Santo para que possamos viver uma vida vitoriosa. E como é isso? cumprindo a vontade de Deus e fazendo a vontade dEle. Isso é êxito. Esse é o significado correto da prosperidade nesse mundo. Ter tudo o que necessitamos para trazer honra e glória ao Rei dos Reis, o único Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Então, ela diz, minha filha está malignamente afligida por demônios, possuída por demônios, mas aqui está a chave. Versículo 23, isso é o que parece estranho, e Yeshua não é visto aqui com seu caráter habitual e atitude compassiva. Muitas vezes, lemos nas Escrituras que ele, movido por compaixão, faz milagres, mas aqui no versículo 23, lemos, mas ele não lhe respondeu nenhuma palavra. Imaginem isso, não responder nada em absoluto quando ela diz, essa mulher gentil, essa cananeia, diz, tem misericórdia de mim, tu és o Senhor, o Messias. e sabem um dos propósitos do Messias, e já compartilhei isso com vocês várias vezes no passado, que ele é reconhecido como aquele que traz restauração ao mundo. poderíamos dizer que ele é o grande restaurador. Ele repara vidas e organiza as coisas conforme a ordem de Deus. E isso é justo o que ela quer. Ela não quer que sua filha siga afligida e perseguida por um demônio. Mas aqui não vemos nenhuma resposta de Yeshua. Ele não respondeu a ela nenhuma palavra. Segunda parte do versículo 23. E seus discípulos vieram com ele e lhe disseram, despede-a, porque está gritando atrás de nós também. Então, ela vendo que não conseguia uma resposta de Yeshua com a mesma intensidade, se volta aos seus discípulos pedindo para que eles intercedam por ela e falem com Yeshua em nome dela. E qual foi a sua atitude? Eles não demonstraram muita compaixão e nem interesse nessa situação. E o único que fizeram foi dizer a Yeshua que despedisse essa mulher. E o motivo disso é que ela estava os importunando da mesma maneira. Não queremos que essa mulher siga nos importunando. versículo 24. Mas respondendo, lhes disse, não fui enviado. Falando a mulher, está explicando a ela porque ele não está aparentemente fazendo nada por ela. E diz, eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Bem, você pensará que essa resposta afastaria essa mulher. Ela é uma cananeia, mas entendam algo. as ovelhas de Israel se supõe que devem seguir ao grande pastor e fazer o que o pastor diz. Israel é, e falamos disso há alguns minutos, o povo escolhido com um propósito. qual o propósito? Trazer bênção sobre todas as famílias da terra. Então, ele diz, só fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas entendamos que Israel, Paulo fala sobre a aliança da comunidade de Israel. E isso nos dá a entender que estamos falando de Israel em termos de reino, composto por todos os que pertencem ao reino de Deus pela eternidade e que são parte da aliança de Israel. O reino de Israel é um termo que fala sobre o destino eterno de Deus à Nova Jerusalém. E notem a resposta dessa mulher. Ela ouve isso, só foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 25 E ela se aproximou e o adorou. Imaginem isso. muitos ouviriam isso e se chateariam, ficariam com raiva e ira, mas ela não agiu assim. Ela se aproximou ainda mais dele. Nada tinha mudado. Ele seguia sendo o Senhor. Ele seguia sendo o Messias, o filho de Davi. Ele é aquele que se supõe que traria redenção pela obra redentora a esse mundo. E, portanto, ela ouve isso, mas não se afasta. Ao contrário, se aproxima mais dele. Diz que ela se aproximou e o adorou dizendo, Senhor, ajuda-me. Simples assim. O que ela diz é isso. O que você disse sobre ser enviado às ovelhas perdidas de Israel não tira de mim a vontade de que minha filha possa ser curada, para que minha filha seja restaurada, para que essa influência demoníaca desapareça da sua vida. Ela diz, você ainda pode me ajudar. Versículo 26, ele, respondendo-lhe, disse, não está, ou seja, não é a vontade de Deus tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorros. Muita gente ouve isso e fica impactado pelo que ele diz. Ele estaria comparando aos gentis como cachorros e aos judeus como filhos de Deus? É isso que diz essa passagem? É isso que ele quer ensinar? E sei que muitos mestres da Bíblia procuram ignorar essa passagem ou buscam explicá-la de outra maneira. Mas qual é o centro do seu ensinamento aqui? O que disse no início da lição? E me refiro a ordem de Deus. Ele não está dizendo que os judeus são filhos e os gentis cachorros. Isso não é o que ele diz. Ele está falando de uma ordem e está dando o exemplo. Em um lar, em qualquer lugar que tem cachorros como animais de estimação, quem come primeiro? Bem, há dois mil anos não existia ração para cachorros. As pessoas não saiam para comprar comida específica para cachorros. eles comiam as sobras. As sobras nos ensinam que há uma ordem. Primeiro, a família comia. Os filhos ficavam satisfeitos. E quando todos terminavam de comer, aquilo que sobrava era dado aos cachorros. Essa é a ordem. E o que nos diz aqui é isso. Primeiro, o Messias foi enviado às ovelhas perdidas de Israel para levá-los ao arrependimento, para os restaurar à verdade de Deus. Por quê? Porque é Israel. São instrumento escolhido com o fim de abençoar os gentis, abençoar as nações, abençoar a todas as famílias da terra. Esse é o desejo de Deus. Lembrem o que diz em Romanos capítulo 1, versículo 16. O Evangelho é poder, primeiro para os judeus e também para os gregos. E aqui, gregos significa gentis. Então, aqui simplesmente nos fala da ordem. Mais uma vez, como o Evangelho se originou primeiro em Jerusalém, logo na Judéia, Samaria, e se estendeu até os confins da terra. Disso é do que se trata essa passagem, da ordem de Deus. Ele diz essas palavras, eu só fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel e não é certo tomar o pão diretamente da boca dos filhos e dá-lo aos cachorros. E qual foi a sua resposta? O que a mulher disse a ele? Versículo 27 Essa mulher sempre está de acordo com Yeshua. Que decisão tão sábia! Estar de acordo com a palavra de Deus, com a ordem de Deus, com os planos de Deus, com os propósitos de Deus. Disso se trata. Ela diz, sim, Senhor. É a terceira vez que o chama de Senhor. O número 3 significa que algo será revelado. Ela o aceita como Senhor. sem importar com mais nada. Não importava o que disse, o que fez. Ele é o Senhor. E ela diz de maneira contundente a palavra nai, no grego. Certamente, Senhor. Sim, Senhor. Porque os filhos comem. Isso é o que diz? Não. Diz, os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Essa palavra para comer está no presente. Ela está dizendo, sim, os filhos obtêm a comida primeiro, mas os cachorros também comem ao mesmo tempo. Normalmente, um pouco depois. Mas é agora que é quando ela quer ser satisfeita, quando ela quer ver Deus em ação. Ela não está tentando substituir nada, nem alterar a ordem que Deus estabeleceu. Ela diz, sim, Senhor. Ela aceita a ordem de Deus. E notem a resposta. Versículo 28. Então Yeshua, respondendo, disse a ela, ó mulher. Bem, aqui vemos a letra grega ômega, antes do termo mulher. Por que será? Esse artigo definitivo aqui tem o propósito de enfatizar, quer destacar algo. Não é um artigo definitivo no seu significado exato, mas é uma palavra que faz com que essa oração seja enfática. Ele diz, podemos traduzir assim, ó mulher, grande é a tua fé, que se faça contigo ou para ti como deseja. Que declaração tão maravilhosa! Ele diz, ó mulher, que grande fé você tem. Quais são algumas das maneiras que podemos entender a fé? A fé é quando entramos em acordo com Deus. Já disse muitas vezes em hebreu que a palavra fé, imuná, também se relaciona com a palavra grega emet, verdade. A fé é quando dizemos sim, acordamos, implementamos a verdade de Deus em nossas vidas. Isso é a fé. A fé não é simplesmente quando decido crer. A fé é quando escolho responder a verdade de Deus. Só porque cremos em algo de todo o coração não significa que temos fé. É quando cremos na verdade de Deus com todo o nosso coração. É aí quando se produz a verdadeira fé. Então diz, ó mulher, que grande fé você tem. Que seja feito contigo ou para ti como você deseja. E no final do versículo 28 diz, e, e essa palavra e é uma conjunção importante. Ela une duas coisas. E quais são? Está unindo a fé dessa mulher com o resultado dessa fé. E qual é? É Deus se movendo. Deus atuando. Deus restaurando e notem o que lemos aqui. E sua filha foi curada. O termo foi curada está no passivo. Devemos prestar atenção à gramática porque o que nos diz é isso. Essa pequena criança não foi curada simplesmente por casualidade simplesmente porque Deus disse está bem o farei. Houve algo que causou isso e o que foi? A fé está na forma passiva para indicar que algo atuou algo produziu algo causou essa cura e o que a causou essa grande fé dessa mulher e sua filha foi curada a partir desse momento. A última coisa que quero dizer aqui sobre esse texto é que essa preposição é importante a partir dessa hora e a implicação é essa significa que foi desse momento em diante isso não foi algo que simplesmente aconteceu e teve um efeito momentâneo não ela foi curada essa influência demoníaca esse poder nunca mais se aproximou dela nunca mais a visitou assim é como sabemos que foi uma cura celestial que esteve baseada no poder de Deus mesmo entendamos algo muitas pessoas hoje em dia não estão aceitando a ordem de Deus por que digo isso muitas pessoas estão colocando Israel de lado e estão colocando de lado a importância da terra de Israel e eles creem de fato existe uma teologia que ensina isso se chama a teologia da substituição segundo a qual Deus já terminou com o povo judeu e agora se querem receber o evangelho está bem mas segundo esses falsos mestres já não há importância com a terra de Israel já não há importância no acordo de pacto que Deus fez com Abraão e logo o afirmou com Isaac e Jacó e seus descendentes eles dizem que tudo isso foi cancelado mas isso não é verdade e se alguém te ensina isso você deve se afastar dessas pessoas eles não são pessoas instruídas nas escrituras uma uma e outra vez vemos como Deus está atuando para atrair o povo de regresso à terra porque esse é um dos indicadores mais claros de que estamos nos aproximando dos últimos tempos dos últimos dias e o que isso significa que Deus vai trabalhar de acordo com a sua ordem e produzirá o resultado da ordem de Deus e esse é o reino de Deus e todos os eventos que conduzem ao estabelecimento do reino de Deus Shalom desde Israel Shalom de Israel Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana a esta hora e por este canal em mais um episódio de Amarás a Israel para mais informações em português visite amarásaisrael.org onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch até a próxima semana que Deus nosso Messias e Yeshua nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe durante a sua caminhada com ele Shalom desde Israel Amarás a Israel Amarás a Israel Amarás a Israel